Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos brincar de uma brincadeira que se chama semáforo musical. Mas eu vou explicar primeiro o que é um semáforo. Semáforo é este aparelho que serve para sinalizar o trânsito. Algumas pessoas conhecem este aparelho como sinal de trânsito, sinaleiro, sinal luminoso, mas o nome dele é semáforo. A cor verde serve para indicar que os carros possam andar, seguir em frente. Quando a luz amarela acende, o motorista deve ficar atento e já ir parando o veículo, porque logo o sinal vermelho vai ligar. E a luz vermelha indica que o carro deve parar para que o outro que está vindo possa passar e também para que os pedestres possam atravessar a rua. Em algumas cidades existem também estes semáforos para os pedestres, que mostram apenas a luz verde e a luz vermelha. Quando a luz vermelha está acesa, significa que não pode atravessar a rua. Mas quando a luz fica verde, é sinal de que os pedestres podem passar em segurança para o outro lado. Vocês querem saber como brinca de semáforo musical? Eu vou explicar. Eu vou mostrar as três cores que tem no semáforo. Quando eu mostrar a luz verde, nós vamos continuar dançando. Quando eu mostrar a cor amarela, nós vamos prestar atenção. Nós ainda não vamos precisar parar de dançar, mas nós vamos ficar atentos. Quando eu mostrar a cor vermelha, nós vamos parar, como estátuas. E só vamos poder voltar a dançar quando a cor verde aparecer novamente. Vamos tentar? Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista, nela tem buracos, nela tem buracos. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha. Vai, vai, vai. Cobrador, olha o troco, olha o troco, está tudo errado, está tudo errado. Motorista, motorista, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha. Olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha. Vai, bopi, já bateu. Olha o troco, olha o troco, está tudo errado, está tudo errado. Ha, ha, ha. Gostaram dessa brincadeira, crianças? Eu achei muito divertida. Pode brincar mais vezes aí em casa, assim você aprende as cores e se mata. Verde, pode seguir, pode continuar. Amarelo, atenção que vai parar. E vermelho, parou. Muito legal. Até amanhã, crianças. Um beijo. Mua. 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 Obrigado.